Parece algo que o senhor chegou a uma chamada, parece que estão os animais no sítio qualquer, mas é uma vida com o senhor. Parece que o senhor... Mas tenha calma, senão eu não percebo o que está a dizer. Diga lá, hein? Sim, mas sabe quando os cachorros são? Certo. Então, pronto. Mas diga-me lá então, Amorada, se faz favor. O dos Morés, tem mais algum ponto de referência? Se é o único contentor, há mais alguma coisa que nos possa ajudar a localizar com precisão? Certo, estou a ver. Pronto, está bom. Ok, muitíssimo obrigado. Nós vamos já para lá. Ok, obrigado. Hoje viemos passar o dia no Canilo Municipal de Sintra. É um grande parceiro do nosso programa e uma instituição que faz um trabalho de louvar aqui na zona de Sintra. E enquanto cá estávamos, receberam um telefonema de uma pessoa que tinha visto uns animais que estavam dentro de um caixote de lixo. A pessoa disse que estava muito impressionada e que por isso não queria ficar junto ao caixote e que não tinha intervido, não tinha ajudado os animais. E isso deixou-nos logo ali com muita urgência e o Beto só quis saber qual era a morada e especificamente onde é que os animais estavam. E fomos a toda a velocidade para lá. Estão aqui. Estão aqui. Está quente, está quente, está quente, está quente. Está a mexer. Já passou algum tempo desde o que se lembra, o Beto? Está a mexer, está a mexer, estão a mexer? São dois, são dois, são dois. Os animais eram muito pequenos, eu diria que mesmo que tinham nascido apenas algumas horas, talvez um dia no máximo, um estado de fragilidade muito grande. Os olhinhos, como é óbvio, nem sequer abriam ainda, portanto não sabiam onde estavam. O caixote de lixo tinha um cheiro, um cheiro a podre, insustentável. Portanto o cenário era mau. O mamãe, é bom ou não? Sim. Está aí, está aí, está aí. Não, Beto, não, deixa estar. Eu sei que legalmente tem que ser com a transportadora, mas acho que eles precisam é de ir junto a um corpo e sentirem carinho. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, Sara. Tem horas mesmo. Toma. Tem um dia no máximo. Esta foi mais uma situação que, felizmente, nós conseguimos chegar a tempo e que, infelizmente, não é tão raro quanto isso. Verifica-se ainda muita prática de, quando acontecem situações de minhadas indesejáveis, em que as pessoas têm, por tradição, por hábito, ou afogar os cachorros ou então depositá-los no lixo. Isto é uma situação que, esta questão do afogamento verifica-se muito na zona rural, mais na zona rural, esta questão de pôr no cachorro de lixo verifica-se mais na zona urbana. Isto é apenas a consequência de uma falta de consciência que existe, infelizmente, e que tem a ver com o descontrolo populacional. As pessoas não esterilizam os seus animais e acabam por, os animais acabam por se reproduzir e acaba por não haver donos para tantos animais. Naturalmente, o canil municipal, enquanto centro de recolha oficial, está sempre muito próximo de ocultação esgotada, exatamente por este fenómeno. Não, Sandra, aqui não há mais nada. Vamos lá. Vamos embora? Não, eu sou um xuxo de frio. Vamos? Vamos embora. Vamos? Levas aí, Sandra? Levo. Da cá, da cá, da cá. Impressionante isto. Impressionante. Pegámos neles e viemos logo a correr aqui para o canil de Sintra. A veterinária municipal, a Dra. Alexandra Pereira, já estava à nossa espera. Já sabia o que é que vinha a caminho. E, mal, cá chegámos. Receberam logo os cuidados médicos-prenários mais urgentes. São duas meninas. Vamos a aquecê-los. Nós não temos nenhuma cadela a que os possamos juntar, nem sabemos da mãe deles. Portanto, a única hipótese mesmo é ver se eles mamam. Se eles mamam. Eles são muito desesperados à procura de comida. Nós parecem-me já um pouco desidratados. Porque estes animais deviam estar a beber leite de duas em duas horas. Vamos ver. Eu vou só pedir para prepararem o leite. Estes animais deviam ter menos de 24 horas, porque ainda tinham o cordão umbilical e sangue à volta do cordão umbilical. Portanto, estavam muito frios. Estavam em hipotermia. Não sabemos há quantas horas tinham sido deixados no caixote do lixo. Mas já estavam desidratados. Possivelmente estavam lá há mais de duas horas. Não sabemos. E, portanto, o importante neste momento era mesmo aquecê-los. Por causa da hipotermia. Para aumentar a temperatura. E ver se eles pegavam no biberão para os tentar alimentar. Eles estão rosadinhos. A possibilidade de sobrevivência deles é muito, muito baixa. Depois nós recebemos tantos, tantos cachorros. Este tipo de situações são muito comuns. Do abandono de cachorros no caixote do lixo. À porta das nossas instalações, à porta dos abrigos, os canis estão sobrelotados. No Canil Municipal de Sintra entram mais de 3 mil animais por ano. E, portanto, é impossível arranjar famílias para tantos animais. É evidente que tudo isto era prevenido se o animal tivesse esterilizado. Para o animal propriamente tido, para além dos riscos que corre de ser levado pelo lixo, de morrer de hipotermia, tem também os problemas comportamentais associados ao facto de ter tido um desmame precoce. Porque é extremamente importante, principalmente para os cães, estarem com a sua progenitora até à idade do desmame, para aprenderem a brincar com o resto da ninhada. E a interação progenitora e com o resto da ninhada é extremamente importante em termos comportamentais e não só. Muitas vezes, quando as pessoas tentam alimentar estes animais, que nesta fase têm que ser alimentados duas em duas horas, o que acontece é que acabam por lhes provocar pneumonia por aspiração, que é, no fundo, o leite, em vez de ir para o estômago, acaba por ir para os pulmões, porque se tenta forçar o animal a ingerir o leite, porque muitas vezes eles não estão habituados à tetina, etc., e recusam. E, portanto, para além do sofrimento todo que pode estar associado a esta pneumonia por aspiração e que leva frequentemente à morte destes animais, há, então, estes problemas também comportamentais que poderão estar associados depois, mais tarde. Estes animais iam morrer no caixote de lixo, de frio, de iam ter uma morte horrível. Estes animais, apesar de recém-nascidos, são já capazes de experimentar a dor, o sofrimento, e, portanto, a atitude de os pôr num caixote de lixo é perfeitamente condenável. Por muitos casos que nos chegam às mãos, e têm sido muitos, de facto, não consigo ser indiferente a mais uma história. Parece-me que é desumano o que os humanos andam a fazer aos bichos. Felizmente, eles pegaram bem no biberão e começaram a beber leite. Aquecemos-los e agora teremos que tentar ver se algum voluntário está disponível para alimentar estes animais em casa até a outra semana. A altura é assim que estarão prontos para uma adoção responsável. Legenda Adriana Zanotto